Um dos grandes deméritos do técnico Domènech Torrenti que o fez ser demitido foi o fraco desempenho da defesa do Flamengo, que vazava muitas vezes em jogos consecutivos no comando do espanhol. Não à toa, várias goleadas foram registradas e a defesa sofreu 30 gols no Brasileirão em 21 jogos. Dessa forma, alguns jogadores defensivos são oferecidos ao clube fora das quatro linhas, principalmente zagueiros. Segundo a informação do site do jornal O Dia, o zagueiro colombiano João Quinteiro, que trabalhou com Rogério Cennino Fortaleza, é um dos nomes que chegou nas mãos da diretoria. Porém, ainda sem um acerto com o defensor, outro zagueiro entrou em pauta no Flamengo. Segundo o site Gazeta Esportiva, o paraguaio Fabián Balbuena pode ser reforço do clube carioca. O zagueiro ficou conhecido no futebol brasileiro ao defender o Corinthians e ser campeão brasileiro na equipe paulista. Depois de atuar no futebol brasileiro, Babuena foi negociado junto ao Estião, da Inglaterra. Porém, com o contrato se encerrando no meio da temporada de 2021, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do mês de janeiro, já que o vínculo não foi renovado. Obrigado. 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 Obrigado.